A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está tudo aqui, exatamente como o Dr. Williams Será como tirar doce de criança? Você lança, eu pego Minha parte favorita Moleza Isso soa como deixa para a saída E a deixa para a entrada de Protomex Vejam, estamos voando Mais fácil do que uma equação binária Ali, vejam, é o robôzinho azul Estão indo a algum lugar, rapazes? Bom voo, maninhos Vamos ver se conseguem se safar dessa Então ele está querendo brincar, não é mesmo? Faça como um atirador de barriga, Darkman Nós o colocamos para correr Vamos acabar com ele Quando der a ordem, diminua Agora, Rush Acho que aquela batida nos seus circuitos vai fazer ele dar um giro Da próxima, eu vou tentar um ataque frontal De acordo com o diretor de segurança do Laboratório Corsal Eles roubaram alguma coisa muito secreta Um equipamento científico do estado da arte O Willis está construindo alguma coisa bem grande Mas o quê? Vamos, Rush Vamos ver se descobrimos alguma coisa Este planeta jamais saberá o que o atingiu E apenas eu, o brilhante gênio Dr. Willis Serei capaz de juntar os pedaços Louco, vocês pensam que eu estou louco? Ah, não, não, não Claro que não, não Com o meu novo Gravitron Eu posso fazer o que ninguém na história pode fazer Eu posso alcançar e agarrar a lua E o coração do Gravitron é minha mais autêntica invenção O primeiro e único capacitor taquionométrico E sem ele, o Gravitron não funcionará É, isso daí é mesmo demais, doutor Mas o que faz o Gravitron, exatamente? Exatamente? Eu vou dizer a você exatamente Ele pode puxar a lua para fora de sua órbita Mas isso causará ondas gigantescas Grandes terremotos Enormes tormentas Precisamente Eu criarei o caos, destruirei tudo E depois eu vou pôr a lua de volta à sua órbita com o meu Gravitron E serei o único que pode reconstruir o mundo A humanidade me implorará para assumir o controle E a melhor parte, a principal parte É que eu finalmente levei a melhor sobre o doutor Light Eu jamais vi uma chuva como essa Nesta época do ano Mega Man, você me ouve? Responda Mega Man Estou colhendo sinais de desastre De todas as partes do mundo Não posso acreditar Eu apostaria meu último chip de memória Que o iris tá por detrás disso Mega, lá embaixo Ou mais problemas Isso vai exigir um pouco de músculos, Rush Muito bem, Rush Agora empurre com força Quando eu disser três Um, dois, três Não, eu estou ficando sem força Estou ficando sem energia, Rush Mega Man 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 Eu nunca mais saio com vocês de uma missão dessas. É muito apertado lá dentro. Eddie, socorro. Ah, por que você não disse antes? Eddie, eu preciso de força. Ah, agora está bem melhor. Vamos lá, Rush, empurre. Vamos lá, Alveja, vamos lá. Mega Man para Dr. Light. Responda, Dr. Light. Vem aqui, Mega Man. O senhor conseguiu descobrir de onde vem esta coisa toda? Realmente encontrei. Da Lua. Da Lua? Sim, parece que ela está caindo em direção da Terra. Quanto mais a Lua se aproximar, quanto mais sua gravidade causará maiores tormentas, ondas gigantes e terremotos. Nem precisa me dizer, mas o Will está por trás disso. Certo. Eu detectei um facho gravitrônico vindo da fortaleza da caveira, apontado para a Lua. E não consegui descobrir como ele fez isso. Não temos muito tempo. Parece que seria melhor eu fazer uma visita à fortaleza do Dr. Will. Tome cuidado, Mega Man. Como sempre, Mega Man desliga. Vamos, Rush. Temos um encontro marcado com o Homem na Lua. Meu raio gravitron está funcionando perfeitamente. A Terra e a Lua são todas minhas. Os terremotos estão começando. Devemos ir para o abrigo subterrâneo, doutor. Sim. Tão logo eu. O que é isso? Um fazor? Vou verificar. Lá está ele, Rush. O raio gravitron. Mas como pará-lo? É, Mega. Como pará-lo? Como? Como? Batontons! Seus panacas, é a vez de vocês. Você está ultrapassado, irmãozinho. Ei, Robozinho Azul. Veja se esta é do seu tamanho. Uma rede eletromagnética. É uma armadilha. É, você está exatamente como um rato. Esses terremotos estão ficando mais fortes. Pare com sua choradeira robótica. Meu abrigo subterrâneo pode suportar qualquer coisa. Nós ficaremos perfeitamente seguros. Diferentemente do Mega Man. Em dez segundos, vamos ter que chamar você de homem aquático. O Weary não programou vocês para serem muito espertos, não é, Gutsman? Ei, mas o que é isso? Eu voltarei, irmãozinho. Não é a hora para reclamar, Rush. Vamos. O que você quer dizer com ele escapou? Quero dizer que ele deu fora. Partiu. Deu no pé. Eu sei o que significa a palavra. Agora, lembrem-me de reprogramar vocês todos quando isto terminar. Mega Man é irrelevante. Ele não pode me deter agora. E sem meu capacitor taquonométrico, mesmo o Dr. Light é impotente para me deter. A lua está vindo mais perto. E o mundo está desmoronando. E só eu serei capaz de juntar tudo de novo. Ah! 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 Temos um problema, Mega Man. Eu não posso ter esse Gravitron trabalhando sem controlar a medição do fluxo de partículas iкр. E não há nenhum modo conhecido de se fazer isto. Correto. Eu tenho algumas teorias, mas isto é tudo. Bom, o Dr. Weary com certeza descobriu como fazer isso. Lou, cuidado! Bom trabalho, Roche. Isto é quente o bastante para derreter qualquer coisa. Ai, meu Deus! Este porão estava preparado para ser usado como depósito, e não para desastres maiores. Parece que temos um outro problema. Não se for. Estamos de volta logo depois desses mensagens. Se esta lava derreter o Gravitron, estaremos perdidos. Estaremos realmente perdidos se esta lava nos alcançar. É hora de um trabalho em equipe, mana. Acho que sei exatamente o que você quer dizer, Negan. Está na hora de colocar um pouco de molho aqui. Uma corrente estável de força plasmática deve encerrar o assunto. Excelente trabalho com vocês dois. Senhor, nós não temos muito tempo. Eu construí um capacitor taquonométrico na minha juventude. Eu devo ter ainda alguns arquivos antigos da pesquisa. Quem são eles, doutor? Aquele sou eu e o doutor Willie. Uau! Eu não imaginava que o senhor pudesse ter sido tão jovem, doutor. Sim, bem. Estas devem ser fitas de arquivo de quando estávamos na faculdade. Percebe que este taquonométrico que nós... Quero dizer que você inventou, poderia mudar o mundo. Talvez. Teremos que ver o que nossas experiências revelam. Eu prepararei o equipamento de teste e nós podemos começar pela manhã. Certo. Ok. Eu... Eu tenho que fazer algumas leituras finais. É, isto é meu e somente meu. Eu quero isto. Eu mereço isto. Mas o que aconteceu? Fomos assaltados. O capacitor taquonométrico se foi. E os registros do computador também. Bem, todo aquele trabalho perdido. Que vergonha. Bem, era apenas experimental. De qualquer forma, eu não acho que teria funcionado. Talvez você esteja certo. Vamos prosseguir para coisas melhores, certo? Certo. O Willie roubou todos os dados da sua pesquisa. E depois de todos estes anos, ele os usou para construir seu Gravitron. Ele era desprezível desde então. Sem os dados da pesquisa, eu não posso construir um novo capacitor taquonométrico. E sem ele, meu Gravitron não funcionará. É, mas o do Willie, sim. Venha, Rush. Vamos retribuir outra visita à Fortaleza da Caveira do Dr. Willie. Fortaleza da Caveira? Ei, doutor. Já não é hora de colocar a lua de volta ao seu lugar. Se continuar assim, não sobrará mudo o suficiente para se tomar conta. Está ficando nervoso, Proto-Man? Apenas mais um pouco de caos e destruição maciça e eu entrarei em ação. Meu casaco invisível cobre apenas a mim, Rush. Agora fique posicionado e pronto para voar. Isto tem que funcionar. Excelente. Ondas gigantes, vulcões, furacões, terremotos. As pessoas da Terra me implorarão para ser seu mestre. Sim, o mestre dos desastres. Quando o Willie perceber o que aconteceu, já terei entregue o capacitor teconométrico para o Dr. Light. Oh, Mega Man! Mega Man! Circuito queimados. O campo do Gravitron deve estar interferindo com a minha cobertura invisível. Eu darei um jeito nos seus circuitos. Espativem, esmarguem, partam ele em milhares de pedaços. Segure-o firme, assim eu posso fatiá-lo e picá-lo. Eu o pecarei. Ei! Pelo menos meu atirador ainda funciona. Vamos lá. Não! Obrigado, maninho. Isto foi um estouro, mas eu tenho que voar. Tchau, hein? Peguem ele, seus idiotas mecânicos. Peguem meu capacitor teconométrico de volta, Enquanto eu conserto o Gravitron. Entregue isto ao Dr. Light Rush. Os robôs do Willie estarão logo atrás de nós. Mas eu tenho um plano para ganhar tempo. Ah, descobri. Espero que o Dr. Light possa ter seu Gravitron funcionando rápido, Porque o meu plano funcionará apenas por pouco tempo. Fiquem prontos. Acabem com o laboratório do Dr. Light. Peguem o capacitor teconométrico, Mas enchem o Mega Man para mim. É, ele não pode pegar todos nós. Ah, vocês vieram para um pequeno passeio ao luar. Uau, o Dr. Willie não vai gostar disto. Não se preocupe. Vamos nessa. Vejo vocês por aí. Por aqui. Venham. Dê o seu melhor. Ah, com todo prazer. Iremos por aqui. Sinto muito, mas você vai ter que falar a senha secreta. Isso me dá cócegas. Como ele faz isso? Quer tentar de novo? Peguei. Hum, belo cheiro. Ele está ali. Ah, eu vou de novo. Não, ele deve estar por ali. Esperem, lá está ele. Será que eu sou o único robô normal dando boas-vindas ao comitê? Ah, Mega Baby está usando um projetor holográfico. Ah, mas qual deles? É o robôzinho azul. Vamos acabar com tudo. Sempre soube que o pequeno projetor holográfico do Dr. Willie viria a calhar. Agora vamos ao grande final. Ei, ele está lá com o Darkman. Acertou. Acabou de ganhar um prêmio. Isto cuidará deles. Agora o resto é com o Dr. Mike. Está funcionando, Dr. White. A luz está voltando para a sua órbita. Puxa, já era a hora, amigos. Parece que a lua está completamente de volta à sua órbita. Correta agora. Parece que o Rush também está feliz por ver a lua de volta ao seu lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto